Eu tava sem inspira só pra escrever Pensa em você e agora eu tô fofo A gente faz um jeito diferente Não liga pra... Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Aqui, 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 aqui Ali atrás, ali atrás Só não dá pra falar da cabeça Pelo amor de Deus, vem! Oh, 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 oh Demorou Ah, ah, ah Fazendo meu verso bom Agora você não conseguia Peixe vive no mar, meu rap não é sem guia Cê nem entendeu então a reveria Te faltou você correr pela rua Pro rap ser o seu guia Ouço a guia pra você pendurar no pescoço Mas pra ganhar de mim truta hoje já tá osso E cê não consegue vingadores Eu e Sano não tá osso, mano É dentro porque tá muito Thanos E aí? Fazendo a rima então Agora que eu falo que é o dom Não adianta tipo Deus egípcio Vamo ver se na batalha, meu mano Pro tanca a mão Que moça! Cê não sai ileso Cê é o torno último vingador Chapô na cerveja E tá obeso Por isso que você tá obeso Mostro pra você que quanto peixe cê tá preso Cê falou, meu mano, nessa estrada Falou que era um quilo quanto a cista ali Truta, cê é tonelada Olha a forma que a mente é elevada Eu mostro pra você que hoje cê não tem escada Mostrando que o peixe é cruel Vem sola da grande família Obeso, só bola pastel Né não? Hoje cê tomou no seu cu Eu mostro pra você que no verso não é odiscu E pode ter certeza que é sem pederastia Engordou pra caralho e comeu uma dez pizza os acarias Sim Uouuuu Aê! O Orde tem imas! Quem gostou das imas de peixe faz muito barulho Uouuuu! O Orde que começou acalmou o peixe Quem gostou das imas de mota faz muito barulho Uouuuu! Diferentemente quem gostou das imas de peixe faz muito barulho Uouuuu! Por vocês peixe um a zero e tudo que vai MOTA! 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 O Chileno do Mota você é foda amigo Por isso que eu sempre vou mostrar meu mano que eu tô no enredo Aí rapaziada vamo aplaudir essa porra Como essa porra aguentou esse peso E aí por isso ainda não foi legal Eu mostro pra você meu mano que eu não arrego Cê é o chinelo do Mota Pedro se destaca Com certeza a tuta sempre toma prego Toma martelada que é do Thor Né não? Eu mostro pra você que eu sempre sigo construção Pode ter certeza e toma o relo Esse é o Mota é Vingadores Nunca vai ser Hulk Magrelo Demorou 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 Parabéns chinelo Eu vou fazendo o verso Eu vou conversar com você e com ele no condiz Agora me explica Meu mano esse é o inverso E que piqueira conseguiu suportar seu nariz E ainda me chamou de Nadabezo Fazer uma rima na missão Eu vou fazer esse cara que não sai ileso Que quer ramear cerveja e ainda quer cuidar da minha vida GOOOOOR! Terceiro! 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 O que que é terceiro out? Grito o que? SAG! Da agitação, da agitação, clima! Ai, caralho! Ah, tive que trocar ele para o Tirelinho, né? Tá ligado! Papo de mil graus! Chinelo! Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Já no beats! Avatar é monstro, não cola vacilão! Guarulhos é o caldeirão! Guarulhos é o caldeirão! Avatar é monstro, não cola vacilão! Guarulhos é o caldeirão! Guarulhos é o caldeirão! Ei, 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 ei! Cê quer falar da cerveja que eu te devo? Não é não, amigo! Eu sempre vou mostrar que hoje você tem demência! Cê comeu no restaurante da minha coroa! E truta, ele levou a minha mãe para falência! Cê não adere! Eu mostro pra você, meu mano, o que cê não supôs! Gordinho, cê parece um leitão! Olha a orelha de porco, cê é um baião de dois! Demorou, 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 demorou! Fale o restaurante da sua mãe e sim caminha! Pode chamar de Eric Jacão! Pesadelo na cozinha! E pra cumprimentar a coisa é louca! Cê tá me ouvindo? E tocou meu boca? Sem desespero, gordo pra caralho, essa galinha tá sem tempero Olha só, meu mano, como já incendeia Vamos comer uma barbatana da baleia Que barbatana da babereia, mano? Eu vou te matando, sabe por que? Agora sim caguete, porque ele queria ser um menino serelepe Mas como esse é o peixe, é o serelete Que rima bosta Sempre vou mostrar que o freestyle ainda é contrapoposta Pode ter certeza, meu mano, que eu chego, mano, e eu já propago No restaurante da minha mãe, o gordinho comeu o garfo Eu comi o garfo, mano, a rima é verdadeira Comi todo o rodízio e perguntei, vai comer a cadeira? Agora que é diferente, ainda ganho a batalha Porque eu tô comendo somente Pode ter certeza, por isso, meu mano, que o garfo é o disco O gordinho comeu a cadeira Depois ele pegou a gordura do garçom e enfiou no cu Aí rebaixou o nível E chamando de gordo já tava um round incrível Então agora, mano, ponto a completar Pode dar homofobia e depois vem mais caprichar Pê, 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 pê Apelou, tomou Quem gostou das rimas de peixe faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas de moto faz muito barulho Pê, 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 pê Pê, pê, pê